Meus amigos, é inacreditável o que você vai acabar de ouvir. Tá vendo essas duas aqui? Elas não conseguem desvincular do nome de Bolsonaro. Escute o que ela falou. É inacreditável. Os comunicantes com a política do PT, falam do Quaquá, por exemplo, até a família Bolsonaro. Em relação ao homicídio, estaria na visão deles encerrado. Mas por que a gente não pode chamar esse caso de caso encerrado? É que se a gente chamar esse caso de caso encerrado, a gente vai se dar por satisfeito que o então chefe da Polícia Civil está envolvido até o pescoço, por isso está preso. Ele não cometeu nenhum outro ato criminoso. Tem que se analisar a gestão desse chefe da Polícia Civil, a influência dos irmãos Brazão em relação a esse caso da Marielle, que já está muito claro, mas em relação a outros também, porque eles não eram poderosos só no caso Marielle. Eles eram poderosos no Rio de Janeiro. As pessoas que foram presas frequentavam as principais rodas, os melhores restaurantes do Rio de Janeiro. Se sabia já com algum tempo que havia algum tipo de envolvimento deles com o assassinato da Marielle, e eles continuaram transitando nessas grandes rodas, com muitos vasos comunicantes com a política. Do PT, falo do Quacoá, por exemplo, até a família Bolsonaro. Então, essas pessoas que foram presas hoje vão dizer alguma coisa, se não sobre o caso Marielle. A mídia está desesperada. A principal é essa. A mídia da Globo News não consegue aceitar que o caso está encerrado. O que eles mais querem é que o caso continue, continue, e que vá dando caldo para quê? Para que apareça a suposta delação, uma vinculação da família Bolsonaro. Vocês ouviram o que ela disse? A família Brazão tinha um contato direto no mundo da política. É mesmo, Natuza. Você vai descobrir isso agora. Parabéns, viu? Veja o que chama a atenção. Um crime que já tinha um rastro, porque o Brazão já tinha sido vinculado o seu nome há seis anos atrás. Mas eles queriam quem? Queriam incriminar Bolsonaro.